olá meus moluscas sejam bem vindos a mais um dia aqui do canal que vos falamos que hoje vamos iniciar um joguinho que vocês pediram fiz uma votação nos comentários né e pedir o joguinho para gravar de RPG Maker e vocês escolheram Oath e Rabbit não sei do que status de jogo vamos iniciar hoje então sem mais longas deixe seu gostei e vamos iniciar né é um joguinho de RPG Maker e bem bonito é parece que está por aqui droga isso machuca meu braço se arranhou na cerca como ele conseguiu fazer isso é você quer me quer em casa então estou indo pra casa minha verdadeira casa vocês realmente não sabem como me alimentar eu devo ir a eu devo ir eu mesmo né procurar alguma comida antes que esses vegetais me matem então vejo vocês depois ok né eu acho que estou longe o suficiente estou começando a ficar com fome é faz um bom tá faz bom um tempo que eu desde que eu comi né e eu devo procurar alguma coisa para comer tá então aqui nós temos os movimentos dash confirmada tá que que isso cara olha eu achei uma uma coelha oi olá 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 ela parece Savory eu não sei o que é Savory Seu braço, você está bem O que? Meu braço? Apenas esqueça isso, não importa Eu acho que é meu braço, né Mas eu me importo Você não quer pegar infecções, né É uma boa temporada Para plantas Parasitárias Ou com parasitas Para passar esporos E tá Não se preocupe Minha avó vive por aqui Ela é uma ótima doutora Venha comigo Você vai ficar bem Eu acabei de coletar as minhas ervas Sério? Eu não trouxe nenhum dinheiro, não importa A vovó ajuda, especialmente crianças Ela vai ficar feliz De ver um visitante novo por aqui Meu nome é Márcia Qual o seu? Eu sou Carol Bom, agora venha comigo A vovó vai preparar algumas coisas Alguma coisa para comer E você parece realmente com fome Isso parece realmente muito bom Vamos Carol Está próximo Ok, né Já chegamos aqui Tem comidinha Acho que é os braços Tem comidinha Tá bom, vamos lá Aqui nós estamos Ok Vó, eu trouxe o que você pediu Ok, pode entrar Ok, então Vamos entrar Vamos ver se diz alguma coisa aqui Que a gente já começa a explorar Uma caixa de correios Tá vazio Quem colocaria uma carta Passando por aqui? Tem uns papéis aqui A bulletin board Não dá de ler Tá Será que tem alguma pessoa? Ok Tá muito escuro lá dentro Tá, isso é das ervas E eu me sinto estranho Talvez é apenas minha imaginação Eu vou entrar, né Tá, tem comida Vamos entrar Parece que está tão escuro Aqui dentro E... Isso é estranho Por que... Por que está tão escuro Na sua casa? Ah... Ah... Bom, tem alguma coisa Nos olhos da minha avó E ela odeia To be bright Eu acho que é iluminado Vamos deixar por enquanto Vó, avó Ela não está aqui? Isso é estranho Bom, então Eu não posso... Ah... Dizer que tipo de pesquisa Minha avó está fazendo Mas... Eu acho melhor não... É... Não interromper ela Eu vejo Mas não tem nenhuma razão Para esperar O tratamento do médico Me mostre seu braço E eu vou tomar cuidado disso O quê? Meu braço? Mas é apenas um arranhão É... Se você não cuidar É... Dele, né Você pode ter parasitas De plantas Andando pelo seu corpo Dentro da sua carne E aos poucos Vamos começar A consumir sua... Ah, ok Para aí Não sei se está certa Por favor, me ajude Tá Não se preocupe com nada Tenho... A minha avó tem um hospital privado Oh... E eu fui muito bem educado Sobre medicina Você ficará bem Eu prometo Agora venha comigo Ok Espero que tudo dê certo, né Ok Estou deitado na cama Ai meu Deus Isso é necessário Ser tão formal assim? É... Posso sentar aqui? Deite-se A medicina é forte E pode causar um pouco de dor É... Morda seus dentes Caraca Tipo... Oh... Oh... Você fez Carol É... Eu chorei quando eu usei isso pela primeira vez Não tem nada grande? Terminou? Apenas começou Segure Ai, 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 ai Parece que tá sendo difícil pra você Tudo bem Pegue isso Isso vai ajudar Ah... Uma pílula É... Parece tão doce E... E tão confortável Parece que todas as dores E... Coisas desapareceram Eu... Ah, legal Ela me dopou Eu dormi Ah, 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 ah Tem um... Um cheiro familiar De um campo de batalha Eu estava É... Lying alone Tá Andando alone Ou mentindo alone Mentindo sozinho, né Minha mãe estava doente Ah... E ela me falou Tava machucada E ela me falou Pra mim fugir Não consegui achar ela O hit na orelha A porrada na orelha Continua doendo E a minha... Meu rosto Está machucado Deve ter algum pouco de sangue nele Eu não importo sobre ele É difícil sobreviver Droga Esse... Esse pesadelo de novo Tá Parece que faz um longo tempo Espere Onde é que é isso? É isso Estava me curando E agora eu estou Na sala de tratamento É... Por que eu senti isso? Minha cabeça Continua doendo Tem alguma coisa errada Com esse quarto Tá Esse é meu braço Mas... Por que doeu o ombro? Hã? Tá Eu estou com uma... Uma coisinha ali Ah... Ela subiu o meu sangue? Droga Do que que é isso? O que que essa coelha fez comigo? Hum... Eu vou achar ela E obter respostas O cara subiu o sangue dele Tá Meu Deus O que que é isso aqui? Ah, é um save Bom T6 Uma pintura de um cenário de primavera Maravilhoso Uma cabine Que está vazia Alguns copos Que mantém-se Né, quentes Tá Alguma coisa iluminando Através da xícara Uma planta Posso sentar no banquinho Hã? A porta está fechada Droga Estou... Estou preso aqui Como? Ela achou Que eu poderia escapar Da... Dessa intuição Tá Ela imaginou Que eu poderia Desejar escapar, né? E tá Me fazendo ficar preso aqui Mas ela parece legal E... Ela cuidou do meu braço Ai, gente Gente Ei Isso é um choro? O que tá acontecendo lá fora? Marcia! Marcia! Ah, deve ter alguma coisa errada Eu devo sair daqui Mas... Se eu vou tentar chutar a porta Vamos chutar a porta Se eu chutou a porta Não funcionou A porta está trancada Ai, gente! Gente, esse som Nada dentro Eu achei um... Que isso? Hã? Hã? Aqui diz O que você pretende segurar Quando está escuro E... E frio É o coração Tá O que isso significa? Tá A porta está trancada Cara Tem que ter alguma coisa aqui Mano, esse é bizarro Tá Tá, eu estou preso Ótimo Vamos salvar aqui, né? Porque a gente nunca se sabe O que pode acontecer Tá Não Tá Opa É a mesma foto A pintura é igual ao cartão que eu peguei Por que esse lugar está aqui? Deixa eu ver Tá, tem um botão escondido Eu sou um gênio Você quer apertar o botão? Sim É, porra Ok, agora eu posso achar um caminho Caralho, que porra é essa? Hã? Por que tem um livro aqui? Tá There is a girl with little clothes Tem uma garota com poucas roupas Com pequenas roupas no livro Hã? O que é isso? Hã? Hã? Ah, tá Uma menina praticamente sem roupas Né? Tipo, uma daquela revistinha pervertida Tem várias revistas de garotas Plus Tá Parabéns Procurador de tesouros De tesouros Ok Tá, uma teia de aranha Será que eu tenho de itens aqui? Ah, eu tenho um amuleto, ó Ah, ele ganhei da minha mãe Está aqui Ah, ah O local da Parece uma biblioteca, né? Tá Tem alguns livros por aqui Muito escuro pra ler Um livro no chão Ah, eu tenho que mover as caixinhas O que que é isso? Tá Tá, tem alguma coisa ali em cima, né? Tem cheiro de coelho Hum Acho que eu tenho que deixar por agora assim Acho que eu vou salvar isso aqui, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer Não consigo Empurrar até lá e pegar Tá bom, acho que não Ok Tem uma coisa aqui Tem um jornal Hum A guerra na parte norte voltou Alguma coisa assim Tá, uma nota de estudo Tá, uma enciclopédia de ervas medicinais As ilustrações foram todas pintadas, literalmente Tá Outra parte da enciclopédia Ok Tem algumas estacas e uns pergaminhos O livro está aberto É sobre o médico dos farmacêuticos Eu girei Tá Nossa Coisa sobre coragem Sobre dor no longo sono Sobre acordar novamente Sobre se sentir triste Ok Nomes estranhos, né? Tudo bem, galera Vamos tentar sair daqui Ok Onde nós estamos? Esse é o corredor do primeiro andar Tá Eu quero saber que tem a Marcia Tá Tá Tem Hã? Tem o que? Peraí A digit panel on the door Ah Aqui a gente vai ter que descobrir uma senha Tá O espelho reflete você Tá assustador, né? Tá Um pouco de plantas aqui O caraca Tem um monte de Pedaço de planta se mexendo Ai O que foi isso, cara? Um gramofone Que é um negócio que põe um negócio que toca música Tem alguns livros aqui Tá Um sofá extremamente confortável Tá Tá Trancado Tá Aqui Preciso de uma senha Tá Nada demais Opa Tem uma escada pra cá Ô cacete Tem Tá Tem alguma coisa Eu Me sinto frio Eu não sei o que está acontecendo Eu sou um idiota Eu preciso checar o portão Tá Pera que tem um ursinho Hã? Aqui é a cozinha Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu possa comer Ah, legal Tá tudo escuro E eu vou ver se eu posso comer alguma coisa Tá ligado? Agora não é meu apetite Tá Tem algumas Tinha algumas coisas Rumage O que é rumage? Tá Acho que tem alguma coisa ali que poderia ser útil Red Terracible Ai meu Deus É pra fazer comida Tá Tá Alguns pedaços de pão O que é isso aqui? Um pedaço de bolo Have a try Tá Vamos dar uma mordezinha Ah, não é bom É uma bosta Tá Não tem nada aqui Pra se desinteressar O que é isso aqui? Tá Isso cheira como O banheiro Ó Lá Você tá aí, Marci? Sem resposta Ai, olha o barulho da porta abrindo, mano Ah não Tá Tem roupas não lavadas Essas são as roupas da Marci A mope Tá Nada especial aqui Desliguei o chuveiro Um espelho que reflete você Tá É o banho É o Literalmente o vaso, né? Tá Uma xícara Alguém tava Meu Deus Alguém tava aqui Se lavando Enquanto tomava banho Ai Porra é essa, mano Vamos colocar no lugar Fique E não se mexa Ai meu Deus, gente Ai meu Deus Que jogo é esse que a gente tá jogando Bom, pessoal Estamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio de O Coelho E o Lobo Abraço, Monskete Valeu E falou Dei o que? Esse jogo é de terror Tô ferrado, mano Ainda mais